Foi comemorado ontem o Dia Internacional da Mulher. A gente vem conversando sobre esse tema durante toda essa semana. Vamos à sequência hoje, aqui no Girando com a Notícia. Embora tenham sido obtidas muitas conquistas em relação à igualdade de gênero nas últimas décadas, o preconceito contra as mulheres ainda faz parte da nossa sociedade. Para fazer uma reflexão sobre isso e também sobre as políticas públicas em defesa das mulheres, conversamos agora com a advogada e professora de Direito, Cláudia Moreira. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Cláudia, as mulheres têm conquistado bastante, muito espaço no Brasil, mas ainda há muita desigualdade. Você pode comentar que direito as mulheres conquistaram até agora, quais as principais dificuldades que ainda vão e são enfrentadas pelas mulheres? Acho que a gente tem que pensar um pouco na chave da ideia de construção de cidadania. Cidadania pressupõe a compreensão de que todas as pessoas, independentemente das suas características individuais, elas são iguais. No entanto, no caso das mulheres, há o peso da atividade doméstica e também da maternidade, pesando sobre os ombros delas, impedindo, por exemplo, que elas desenvolvam a perspectiva de uma carreira no mercado de trabalho em condições de igualdade com os homens. Então, eu acho que nos dias de hoje, junto com a questão da violência doméstica, esses são os maiores desafios que estão colocados. porque nós conquistamos, por exemplo, do ponto de vista formal, por óbvio, uma certa igualdade no campo político. Nós temos o direito de voto, nós temos o direito de sermos votadas, mas se nós olharmos o campo efetivo de quantas mulheres são eleitas, por exemplo, embora a gente tenha uma taxa de 30% de candidatas mulheres por partido a cada pleito, para as eleitas proporcionais, o número de mulheres que hoje ocupam assentos, tanto nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas estaduais, na Câmara Federal e no Senado, está muito longe desses 30%. Então, eu penso que nós temos algumas frentes importantes ainda a serem conquistadas para além de você ter esse anúncio de uma igualdade no plano formal. A gente precisa avançar no sentido da conquista de uma igualdade que seja material, uma igualdade de verdade. Sim. Em relação à importância das políticas públicas para a mulher, o que se destaca? Eu penso que a gente tem que pensar a questão das políticas públicas, que são políticas setoriais, como se diz, na chave de que elas têm uma chave de gênero, elas têm uma chave de raça e elas têm também uma chave de classe social. Então, se a gente coloca, por exemplo, como variáveis para a adoção de políticas públicas, o fato de uma mulher ser negra e ser empobrecida, você tem que contemplar setorialmente essas características dessas mulheres. Eu vou citar como exemplo a pesquisa publicada pelo IPEA no passado, que são os retratos das desigualdades de gênero e raça no Brasil. Eles fizeram uma análise de 20 anos. Existe uma grande desigualdade entre homens e mulheres, mas quando você adiciona a variável raça, você percebe que a desigualdade é maior ainda. Então, pensar em políticas para mulheres significa você pensar, por exemplo, em contextos mais interioranos, em que você tem uma cultura do machismo muito forte, que, portanto, você tem uma cisão bem marcada entre o homem que tem a vida pública, que é o provedor da casa, e dentro de casa, a mulher que é responsável pelo espaço doméstico, você precisa ter uma política de que, de alguma forma, contemple a possibilidade dessa mulher ter gerência sobre a própria vida. Eu vou dar um exemplo. Embora seja, muitas vezes, no senso comum, criticado ferozmente, o programa Bolsa Família tem esse caráter, porque o cartão de pagamento sai no nome da mulher, da mãe das crianças. Então, primeiro, você tem uma condicionalidade. Essa criança, esses filhos, precisam ir para a escola, obrigatoriamente, precisam tomar vacinas. Então, você reduz mortalidade infantil, você aumenta o índice de escolarização dessas crianças, mas não é só isso. Algumas pesquisas que foram realizadas a partir dos dados IBGE, mas tem pesquisa que foi feita em loco também, apontam para o fato de que um dos efeitos não esperados do programa Bolsa Família, principalmente quanto mais norte e nordeste do Brasil, que são as regiões mais empobrecidas, a taxa de natalidade diminuiu. Ao contrário do que procuramos o senso comum, né? Porque muita gente diz assim, a Bolsa Família é para a gente pobre fazer mais filho. Não é isso que as pesquisas apontam. O que acontece? Essa mulher, pela primeira vez na vida dela, ela tem um dinheirinho e ela tem condições de pegar uma condução para ir em uma unidade de saúde e pegar e ter orientação sobre planejamento familiar. Então, essa é uma questão que, do ponto de vista de política pública, é importantíssima. Sim. Uma outra questão que a gente não sabe como é que vai ficar, porque a gente tem uma reconfiguração do Estado a partir do impeachment, é a questão da iniciativa da Casa da Mulher Brasileira. O que é a Casa da Mulher Brasileira? Quando o programa foi lançado em 2013, se não me falha a memória, a intenção era que você tivesse uma unidade por Estado da Federação. A última informação que eu tive é que foram construídos efetivamente três. Qual que era a ideia da Casa da Mulher Brasileira? Se fosse um espaço gerido de maneira compartilhada entre municípios, Estados e União, no sentido de ser um lugar em que a mulher, vítima de violência doméstica, sobretudo, pudesse buscar apoio jurídico, pudesse ter apoio para a acolhida das crianças, seus filhos, também vítima da violência doméstica, e servir-se eventualmente como casa de passagem. Então, eu acho que são exemplos, não são os únicos, mas são alguns exemplos de como a gente tem a implementação de políticas setoriais para mulheres. A importância da Secretaria de Políticas para Mulheres, desde a criação até agora, fala um pouquinho dessa secretaria, eu quero saber um pouquinho mais. Ela foi uma secretaria criada no ano de 2003. Eu acho que pela primeira vez a gente teve uma secretaria, naquele momento, criada com status de ministério, é importante a gente dizer isso. E, portanto, você tem uma visibilização muito forte da questão do gênero como uma questão a ser contemplada pelo Estado. Se nós queremos promover a igualdade, o raciocínio é esse, se nós queremos promover, mais do que a igualdade, formar uma equidade entre as pessoas, nós precisamos reconhecer que, enquanto sociedade, nós não nos tratamos de maneira igual. É isso o raciocínio. A criação da Secretaria Especial para Políticas para Mulheres, ela tem esse viés e, por exemplo, é a partir da Secretaria que a iniciativa da Casa da Brasileira é criada. Ou, então, para as mulheres agricultoras, o financiamento, as pequenas agricultoras, as mulheres que são da agricultura familiar, o financiamento de a PROMAF. Essa é uma outra questão que veio por meio da Secretaria Especial para Mulheres. Como é que o homem, vendo essas mudanças, como é que se tem visto o homem nesta situação? Ele tem lidado com isso de uma forma... Porque a gente foi criado de uma forma, agora se tem uma igualdade, já grandes conquistas das mulheres, mas como é que ele está reagindo, na tua opinião? É muito difícil generalizar. Eu penso, sim, que existem várias reações distintas a um mundo que está em franca transformação. Eu penso que o grande debate que, por exemplo, as ciências sociais precisam fazer nesse início de século, é, para além da discussão do papel da mulher, a gente precisa fazer uma discussão muito séria sobre o que significa a masculinidade. Sim. Porque o que acontece? Quando a gente pensa na questão dos papéis bem definidos, que a grande maioria de nós, que nasceu ainda no século passado, ainda tem interagitado, a gente está discutindo relações de poder. É verdade. Então, o que acontece? A gente ter esse reconhecimento de que nós somos iguais, inclusive na esfera pública, isso deve ter ou deveria ter como consequência uma transformação na esfera doméstica, na esfera privada também. O que a gente percebe hoje é que existem inúmeras formas de reação. E a reação, não só de homens, é importante a gente dizer isso, o machismo, ele é um componente que estrutura a nossa forma de ver o bullying, não é só os homens que são machistas, as mulheres também são machistas. É importante a gente dizer isso. Isso se manifesta no linguajar. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala em homem público, a gente sabe o que a gente está falando quando a gente fala homem público. O homem público é o político. Quando a gente fala mulher pública, a conotação é completamente diferente. Ela é extremamente pejorativa. Então, é esse tipo de discussão que a gente precisa fazer e a gente precisa conversar com muita serenidade a respeito disso. Não se trata de uma guerra. Quando as mulheres lutam por direitos, elas não lutam contra, elas lutam em favor de uma sociedade mais igualitária. É esse o ponto. Então, quando nós, mulheres, nós queremos fazer essa discussão, nós queremos pautar este debate, não é contra ninguém. Nós queremos dar as mãos e construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. É esse o ponto. Quais os principais desafios na desconstrução das desigualdades de gênero no Brasil, Cláudia? Eu penso que, assim, a gente, do ponto de vista de políticas estatais, a gente vive um contexto de crise de arrecadação, de crise fiscal, e sem dinheiro você não consegue implementar política. Eu acho que esse é o primeiro dado. Com a questão da emenda constitucional 95, que foi aprovada ano passado e congelou os gastos sociais por 20 anos, o futuro de políticas setoriais para a mulher está ferido de morte, assim como saúde e educação estão também feridas de morte. Então, eu penso que o primeiro desafio é esse. O segundo desafio é a gente dar mais espaço para este debate no sentido de nos ouvirmos mais. As pessoas constroem barricadas a partir dos seus valores e se interessam muito pouco em ouvir o que o outro tem a dizer. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio para o futuro. Eu tenho muito medo de pessoas que têm certezas demais. E a gente está num momento em que as posições, não só no campo político partidário, mas, sobretudo, nos valores, as pessoas têm certezas demais. E os nossos tempos contemporâneos, eles estão a exigir de nós uma postura menos cética, menos rígida em relação a tudo. Até para que a gente possa garantir a nossa sobrevivência enquanto humanidade. Eu acho que o ponto é esse. Cláudia, agradeço a gentileza com a gente aqui da Rádio Amizade FM. Quero um bom final de semana para você. Um bom dia de trabalho, está bom, Cláudia? Muito obrigada. Um bom dia para os seus ouvintes também. Ok, a gente que agradece. Conversamos, então, com a Cláudia Moreira, advogada e professora de Direito. Ela falou sobre políticas públicas em defesa das mulheres no país e a luta pela conquista de igualdade no Brasil e no mundo. Tema conversado hoje. Durante toda a semana falamos sobre o tema mulher. E teve programas aqui maravilhosos, né? A gente desenvolveu nessa semana aqui no Girando com a Notícia. Na Semana da Mulher aqui no Girando, né? Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. A gente fez programas durante toda a semana, debatendo e conversando sobre esse tema.